Música 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 Não sabe cá, que em pé lê tuve lá em cama viva Não me entriveliá Ou não lume, que saúbe que lá Que saúco chová em cama viva Não me entriveliá Ai afro nele Conta nexi A tecla shifty Haski tomo conta shhh O que é 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 a vida O que é 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 a vida